Bom dia, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para quem crê em Deus. É para quem acredita na Palavra de Deus. Aqui está a Bíblia, a Palavra de Deus. Todo dia que você acordar de manhã, abre essa palavra aqui. Leia um versículo bíblico, leia um salmo, e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E qualquer problema, barreira que você tiver, tenha certeza, acredite, vai cair para o terra, porque essa aqui é a Palavra de Deus. Independente da sua religião, crê na Palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam nos profetas, e em homens, mas a gente precisa ficar com a Palavra de Deus. Deixo para você nessa manhã o salmo 23. O Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Deixo também o salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do impotente descansará. E deixo também o salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, porque de lá me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te proteja e te abençoe nesta manhã. Amém.